Você já fez laranjada assim? Depois dessa dica, você não vai mais querer fazer diferente. Aqui eu vou descascar as minhas laranjas. Se chama laranjada porque vai água, ao contrário do suco da laranja que é apenas a fruta, porém fica super gostoso. E antes de continuar, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho das notificações para receber mais dicas aqui do canal. Assim que descascar as laranjas, é só retirar toda a parte branca, porque essa parte aqui pode amargar o seu suco. Essa receitinha pessoal, além de gostosa e saborosa, vai fazer render muito o seu suco de laranja. Teste e deixe aí nos comentários para mim o que você achou. Vou partir a laranja e retirar essa parte branca que fica no meio e toda a semente. Agora é só picar a laranja. Olha só, ficou bem limpinho, sem semente e sem a parte branca. Repito o processo com uma outra laranja. E aqui pessoal, eu piquei três laranjas. Vou colocar dentro de um saquinho plástico para levar para o congelador. A minha laranja já está congelada. Virou cubinhos de gelo. Olha só. Aí você faz suco todos os dias, sem muito esforço. Fica super prático, bem gelado e refrescante. Vamos passar tudo para o liquidificador. Quatro colheres de sopa de açúcar. O açúcar fica a seu gosto. E 500 ml de água gelada. Só tampar e deixe bater tudo muito bem. Vou coar. Aqui pessoal, também é opcional, tá? Não tem necessidade de coar. Fica a gosto de cada um. Gente, esse suco fica super gostoso. Não tem como resistir. Muito bom. Porque além da laranja congelada, a gente coloca água gelada, que fica ainda mais refrescante e rende muito mais. Pode ser uma boa pedida para consumir nos dias quentes. Opção incrível para testar aí na sua casa. Em seguida, é só colocar no copo e saborear. Deixa aí nos comentários para mim, qual é o tipo de suco que você mais gosta de consumir. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixe o like e se inscrevam no canal. Essa foi mais uma receitinha aqui do Mais Uma Dica. Um grande abraço. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo.